Prosseguindo na Arqueologia do Mundo Bíblico 2, vamos agora para o item 14 do material didático, o Papiro de Brooklyn. Contém uma lista de cerca de 100 escravos no Egito. O interessante é que entre esses nomes, 70% são nomes semitas, e alguns nomes claramente israelitas, como Issacar, Menaem e Asser. Cifra, que aparece em Êxodo 1.15, nome de uma das parteiras hebreias, também aparece nesse Papiro. Esse Papiro data do período conhecido como Império Médio, que é o período onde aparecem as outras evidências da presença de israelitas no Egito. O Império Médio é que termina com esse faraó que nós falamos, Amunemés III, e a sua esposa, Nefru Sobeck. Então, esse Papiro data dessa época. Eu botei algumas imagens desse Papiro. A cópia dele, alguns falam, a cópia dele é muito mais recente, é de 400 a.C. Mas ele é datado da época do faraó Amunemés III, ele é datado dessa época do segundo período intermediário. Ele é datado dessa época. Então, aí vocês têm aí um Papiro que pode ser dos dias que os israelitas estão trabalhando lá como mão de obra. Vamos dizer que eram servos, escravos, que trabalhavam e recebiam. E depois eles teriam, depois da guerra, eles teriam se tornado escravos e oprimidos pelos egípcios. Ok? Então, por isso eu coloquei ele aqui nessa época, próximo do período que José ainda está vivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí